Fala, galerinha da TV Educaítes. Eu sou o professor Lucas e na última aula nós estudamos os juros compostos. Nessa aula, nós vamos resolver alguns exercícios. Então, já começando a primeira questão, essa é uma questão da UFMG. E ela diz o seguinte, a quantia de 15 mil reais é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplicando esses juros compostos, o valor que deverá ser pago para quitação da dívida três meses depois é. E está aí as alternativas. Vamos resolver essa questão. Essas são as informações que o exercício nos dá. Capital, 15 mil. A taxa, 10% ao mês. E aqui, eu transformei de percentual para decimal. O tempo, 3 meses. Usando essas informações na fórmula, nós vamos ficar com o capital, que é 15 mil. A taxa de juros, que é 0,1. E o tempo, que é 3 meses. Agora nós temos que resolver essa equação. gente, então a gente começa resolvendo parênteses. 1 mais 0,1 é igual a 1,1. Agora a gente resolve essa potência. 1,1 elevado ao cubo vai dar esse valor. Agora nós fazemos essa multiplicação. 15 mil vezes esse valor é igual a 19 mil 965 reais. Então, a resposta correta é a alternativa B, 19 mil 965 reais. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Qual o capital que deve ser aplicado a uma taxa de juros compostos de 6% ao mês, de forma que o montante seja de 9 mil 941 reais e 20 centavos em 36 meses? Vamos organizar as informações que a questão dá. Nós temos aqui, ó, montante 9 mil 941 e 20. A taxa 6% ao mês. Aqui ela na forma percentual. E nós temos o tempo, que é de 30 e 6 meses. Vamos usar essa informação na fórmula. Então, substituindo nessa fórmula, nós vamos ter o montante 9 mil 941, substituir aqui. O capital é o que a gente quer calcular. A taxa está aqui 0,06 e o tempo está aqui 36 meses. Agora temos que resolver essa equação para encontrar a resposta. Nós vamos fazer primeiro o que está no parênteses. 1 mais 0,06, que dá 1,06. Agora nós resolvemos essa potência. 1,06 elevado a 36 vai dar esse valor. Agora, esse valor que está multiplicando desse lado da equação, a gente traz para o outro lado dividindo. E a gente realiza essa divisão agora. Vai dar 1.220,19. Só trocando aqui de lado ao mesmo tempo, para ficar melhor organizado, nós encontramos que o capital é 1.220,19 reais. Essa é a resposta. Essa pessoa vai ter que aplicar esse valor. Vamos para a próxima questão. Um capital de 2.500 reais foi investido a juros compostos durante 36 meses, com a taxa de juros de 12% ao ano. Os juros gerados por esse capital foram de... e aqui temos as alternativas. A questão pergunta quanto foi o juros. Vamos resolver. Organizando as informações que o exercício dá, nós temos aqui o capital de 2.500, a taxa de 12% ao ano, que dá 0,12 ao ano, e agora muito cuidado, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de medida. Ele deu tempo em 36 meses, só que ele deu a taxa em 12% ao ano. Então, nós temos que fazer a conversão. 36 meses em anos dá 3 anos. 36 dividido para 12 dá 3. 36. Agora, com essa alteração feita, nós podemos usar esses valores na fórmula. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Gente, o capital é 2.500, então está aqui substituído. A taxa é 0,12, está aqui. E o tempo é 3 anos, está aqui também. Agora, temos que resolver essa equação. Vamos resolver primeiro o parênteses. 1 mais 0,12. 1 mais 0,12 é igual a 1,12. Agora, vamos resolver a potência. 1,12 elevado a 3 dá esse valor. Agora, nós temos que fazer essa multiplicação. 2.500 vezes esse valor dá 3.512,32 reais. Agora, muito cuidado. Ainda não é a resposta. Mas, vamos voltar aqui na alternativa para vocês perceberem a pegadinha desse exercício. Na letra A, tem aquele valor que nós chegamos. Então, se a pessoa for desatenta, ela vai chegar ali, opa, encontrei o valor, tem alternativa, chega aqui e marca. Mas, está errado, porque a questão está perguntando o valor dos juros. Então, aquela ali ainda não é a resposta, porque aquele valor que nós encontramos é o montante. Vamos calcular agora os juros, que é o que a questão pede. Para calcular os juros, nós vamos usar aquela outra fórmula. Os juros é o montante menos o capital inicial. Substituindo esse valor que nós encontramos para o montante menos o capital inicial, nós encontramos que os juros é de 1,12,32 reais. Então, essa é a resposta. A resposta, gente, 1.012,32 reais. É a alternativa D. Então, muito cuidado. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de 8 mil reais gere juros de 3.520 em dois anos em dois anos? Há juros compostos. Então, essa questão está perguntando a taxa e tem aqui as alternativas. Vamos resolver. Organizando as informações que o exercício dá, nós temos um capital de 8 mil reais, juros de 3.520 e o tempo de dois anos. Nós vamos precisar saber também qual é o montante. Mas o montante, nós já sabemos que é o capital mais os juros. Então, ó, o montante é o capital mais os juros. Capital de 8 mil, juros de 3.520. Então, o montante é 11.520. Vamos jogar esses valores na fórmula. Na fórmula do montante dos juros compostos. Então, ó, o montante, 11.520, está aqui. O capital é 8 mil, está aqui também. A taxa é o que nós queremos encontrar. E o tempo está aqui, dois anos. Agora, nós temos que resolver essa equação para chegar na resposta. Então, vamos resolvê-la. Gente, esse 8 mil que está multiplicando desse lado, vou trazer ele com a operação inversa. Vou trazer ele dividindo. Então, ó, agora a gente resolve essa divisão. 11.520 dividido para 8 mil dá 1,44. Agora, nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. Fazendo a raiz quadrada desse termo, nós vamos encontrar esse valor. E vamos ter que calcular a raiz quadrada de 1,44. A raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Agora, esse número 1 positivo, vamos trazer ele negativo. 1,2 menos 1, que é 0,2. Agora, ó, vamos reorganizar aqui. Encontramos que a taxa é 0,2 na forma decimal. E vamos passar para a forma percentual, multiplicando por 100, que dá 20%. Então, a resposta dessa questão é a alternativa B, 20% ao ano. Agora, meus queridos alunos da TV, eu vou deixar esse desafio para vocês tentarem fazer em casa. Se aplico hoje o capital de 100 mil reais, a taxa de juros compostos mensais de 10%, poderei retirar daqui 5 meses. Qual o valor dessas alternativas? Tentem resolver em casa, mandem para esse número que vai aparecer na tela, e eu aguardo pela resolução de vocês. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. E até uma próxima aula, pessoal!